Vai, vai começando Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Meu cabelo cai num... cai num derme livre É, caiu do pompom É, e o vídeo de hoje, gente, vai ser o quê? Vai ser papo gaia A gaia foi grande demais Ô gaia do gaia Ô gaia do pi É isso, gente, né? Como vocês sabem, eu acho que tá ficando ruim A imagem por causa dessas luzes, ó Qual? Tá vendo? Então a gente vai ter que dar um jeito Deixa eu ligar Aqui, ó Pronto, bem melhor Então Oi, voltei Pra quem é novo aqui no canal, né? Já segue a gente no Instagram, já curte, comenta, compartilha É que você compartilha, você vai me ajudar Você tem um dinheirinho, minha gente, pra poder comprar um moletom É verdade, né, Mara? É E é isso, gente Pra vocês que não sabem quem é novo aqui no canal O Papo Gaia funciona dessa forma Vocês sabem as redes sociais, acompanha a gente Eu sempre posto lá no meu Instagram Papo Gaia E vocês vão falar a confissão de vocês Com o chifre O que já aconteceu com você, com o amigo seu Enfim, então vamos começar Ficou pior? Ficou melhor Assim ou assim? Agora não tá ligado A gente tá com problema Eu acho que assim tá melhor Assim, assim É porque eu tenho que ficar assim É meio perto do Nitor Ah, entendi Por conta disso Então é isso, gente Mar, fala aí do cartão Que é Gente Tu que tem o nome sujo E não consegue fazer nenhum cartão de crédito A solução pra tu chegou Tem aqui o link Banco Pan, minha gente A conta digital O cartão que vocês ganham Débito e crédito Com limite maravilhoso É sujeito a análise de crédito Mas se você for aprovada Zero taxas Zero taxas mesmo Maravilhoso Então eu vou deixar aqui Quem quiser o cartãozinho de crédito Não tem que precisar Pedir cartão pra ninguém emprestado Tá aqui embaixo Toca aí que eu tô nervosa Pelo amor de Deus É brúdio Então vamos começar o Papo Gaia? Vamos Vamos lá Aí se explicar aí Aí eu deixo lá no meu coisa Né, uma caixinha de perguntas Bota lá Papo Gaia Meus seguidores já sabem Como é Mas eu vou explicar pra você Que é um seguidor novo Um inscrito Um inscrito novo Que vai me seguir lá no Instagram Eu sei que vai me seguir Por favor Seja, aproveita e me segue também Depois eu me segue Por favor Meu sonho bateu 7 milhões E o meu sonho Pelo menos bateu 4 Que eu não saí de 3 Tacionei Fui pra 3,2 Quase que eu faço foto Vem a pergunta que vai passar Cai pra 3,1 de novo Nunca mais subi pra 3,2 Minha, tá triste Mas é isso, gente Tudo bem É isso Aí contam lá as confissões, né Como eles levaram Gaia Como descobriram Como a mãe, o Paulo O amigo, o primo Enfim Aí a gente coloca aqui, ó Mosaico E agora bota Frost, bota mosaico no nome deles E algumas também coisas Água e mico ainda na cama É, vergonhas Essas que passam Ou as coisas que acontecem Na verdade É verdade Começando por esse Peidei na cara do boy No 69 No 69 Eu acho que no momento assim Que ele estava no ato, gente Porque eu não sei se vocês Mas às vezes Numa posição de 4 Parece que é Entra uma entrada de ar Que dá vontade de peidar É, dá vontade de peidar Parece que estimula Tá certinho, sabe Parece que a b**** Não sei se vai peidar ou se vai cagar É, dá vontade de peidar Então eu acho que tudo que ele fez no 69 Assim que ele estava deitado Enfinadinho A passagem ela abriu Aí será que o peido Foi como o silencioso O fedor Ou foi Tu já peidou o saído no 69? Não Já peidou, mas Nunca Eu nunca fui 69 Então Gente, eu cortei o cabelo Vocês não acharam desse corte? Deixa de ser mentirosa Não para, não para Tá bonitinho Eu nunca fui 69 Então eu não sei Mas amigo Você ainda tá com o seu boy Pelo amor de Deus Porque depois disso Algo impedece na minha cara Eu também Eu ia estirar Eu terminava Deu namoral Não, eu terminava Meu namorado vive peidando Mas na sua cara? Na minha cara não É como se fosse na minha cara Meu, eu sinto a merda Que é um peido triste Checa Ó, vamos lá O próximo Me ajude Meu ex colocou o gay em mim Depois que eu fiquei sabendo Eu coloquei também Tô certa Então Cada pessoa tem a sua mente A sua cabeça Eu, Marielle Se fosse eu Descobrindo a traição Eu terminaria Tchau, até logo Vai acontecer sua vida Boa sorte E ia terminar Eu não ia pagar Não ia dar o troco Sabe? Inclusive, minha gente É O vídeo De como eu descobri A traição Tá aqui no canal Só descer aqui Procurar Né? Tem vídeo De como eu descobri a ideia Descobri Então Tudo não tá certo Também não tá errada Véi Se tu achou Que esse foi um troco bom É Então tu tá certa Tu que tem que achar Tu que tem que achar Tu que tem que achar Cada pessoa é uma pessoa Eu Eu não Eu não achei Eu não colocaria Não colocaria Não devolvia na mesma moeda Devolvia Tipo Plena É Vamos lá Minha ex melhor amiga Namorou com o meu ex No caso Ele namorou nós dois Ao mesmo tempo E ainda Tu teve coragem De chamar Melhor amiga Moleque Como assim? Não entendi Tu é minha melhor amiga Aí André Namora comigo E contigo Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo E a gente não sabe A gente não sabe Eu descobri E terminei E terminei com ele Aí ele ficou contigo E tu ficou com ele E eu terminei Aceitou e terminou É tenso Véi É tenso É cada coisa que a gente vê Eu não imagino É que a gente Eu e as meninas Gente, é muita amiga assim Mas a gente nunca dividiu macho Nunca mesmo Nunca vai dividir Eu sou muito ciumenta Tipo assim, digamos Estou solteira Estou ficando com o menino Estou ficando com ele Ah, mas não é sério Não é sério Mas se eu deixar ele ficar com ele Eu não quero ter uma amiga minha Que se diz amiga Fique com ele Eu nunca verei Nenhum boy E se eu descobrisse Tipo, é um exemplo É colega Se diz ser minha amiga Vem pra minha casa Vai comigo Sai comigo Aí vai Fiquei com o menino Eu estava ficando Deixei ele ficar com o menino Ela ficou Se ela falasse pra mim Ah, fico Aí eu falasse Ah, não tem problema Não, pode pegar Beleza Mas se fosse uma pessoa assim Que eu já gostei Me envolvi E ela, caralho Tinha a pegar se ele Eu ia pegar Eu ia fazer da vidinha Da no inferno Porque eu ia pegar Os que ela mais gostou Inclusive ex-namorado Aí ela ia vir Manda aqui e brincar Agora eu termino com o André Logo vem pra eu pegar ele É A minha filha Você pode pegar qualquer um outro O ex Até ex-casamento Mas ele e o André Ninguém pega não É, não estou brincando Olha, eu estou brincando Mas juro André é o pronto fraco Eu acho que se é mesmo Eu terminando com ele, velho Eu não ia querer Que ninguém nunca ficasse com ele Ah, enfim Nunca que a gente vai terminar A gente vai conseguir É verdade Eu nunca peguei Bó de Marielle Ni de Mirella Ni de Dani E nenhuma desse Não, eu desliguei Tipo assim Teve menino que estava em cima de mim E eu era afim Sendo que tipo assim Foi Eu falava Ai pá, eu já fui afim dele Mas pega Ela pegava Era tipo assim Eu e Dani A gente beijou uma pessoa só É, mas tu nunca fizesse assim Escondido Apegando Não, nunca Porque mãe era afim dele Mas ela falava Ah, tu era afim dele Eu falei pra não Sou mais afim Pode pegar Agora de conhecida, gente Eu pego Quem é conhecida? É, conhecida Sem ser amiga Sem ser amiga Nunca falei com a pessoa Nunca E é isso, gente É Então A errada aí É da tua melhor amiga Que tu teve coragem De te chamar de melhor amiga Né E o teu namorado Que não teve nem consideração Por tu Nenhum doido Teve consideração por tu Tem um ódio desse tipo de gente Ói O boy me chamou Para ir na casa dele Na Argentina Eu fui Eu fui Cheguei lá Estava com outra Gente Paloma tem uma história Bem assim, né O menino Uma vez foi um lado A jantar Gente Olha Doideira amiga Meu gente Teve um boy, né Que eu falava com ele E a gente ficou Algumas vezes E ele me chamou Para jantar Eu fui A gente estava lá jantando Daqui a pouco chegou A gente foi para casa E ele falou Ai, vamos para outro lugar Eu fui, vamos Ele parou aqui Paloma pensou Que era um lugar mais reservado Que era um lugar eu e ele Aí ele parou assim na rua Fiquei tipo Oxi Esse menino está fazendo o que? Quando eu fui Entrou duas meninas no carro Tu bata todo mundo Para minha casa? Vamos todo mundo para minha casa Mas tipo assim Para curtir Rézinha Não para fazer nada não Aham Tipo assim Paloma pensou caramba Pensei que a gente jantou Depois ia ficar Em algum lugar mais reservado Ele chamou outras meninas Vamos fazer rézinha Todo mundo Ai eu fiquei tipo Nem me avisando Nem nada Ai falou Fiquei tipo Com a cara de p*** lá Aí falou Tá bom Vou ver se eu vou Aí viu aqui em casa Eu fiz assim Eu vou Quando ele chegou aqui Na porta da minha casa Eu falei Eu não vou mais não Deixou ela em casa E ó Beijo Tchau Tchau Beijo Não sei esse tipo de pessoa Viu gente E quem perdeu foi o boy Quem perdeu foi o boy Não foi tu Tu ainda ficou linda Na Argentina Que com certeza Pegasse cada gringo Gato Viu Fala que tu pegou a mulher Não me diz Pelo amor de Deus A mãe da minha amiga Sabe que leva chifre E não faz nada Mas também o pai dela Tem dinheiro Eles estão Eles tem tempo Tem tempo que está juntas Então a mãe da tua amiga Só tá com Sabe que é cona Mas só tá com Tem medo de perder a vida boa É Gente Gente juro por Deus Não julgo Não julgo Se eu namorasse com o Jesse Bieber Que é o meu creche supremo E ele Botasse ganhar em mim Poderia ser Jesse Bieber Minha gente Me traísse Eu terminaria Você ia falar Eu ia me valorizar Você ia falar Terminar não Eu vou dizer Vou terminar Minhas coisas Ai não negar Vai não Ai nada Jesse Bieber Eu ia terminaria Então É tenso isso Né velho Eu sou muito dependente E Marielle também Então eu acho que nunca 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 Eu passaria por isso Que eu sou muito dependente Eu também minha gente Eu não me submeter A ser cor Não é só porque Ele me proporcionou Uma vida boa Jamais Porque eu vou trabalhar Tu ia gostar César Com o cartão black na mão É calcinha no chão É calcinha no chão Né Tem sustentão Tá ótimo Né César Pois eu não Me submeter Já vem ele Vai César Ele vai se falar Porque peraí Que a gente tá falando de longe É Porque também Eu não soube Eu ia comer o dinheiro dele Ia botar dinheiro nele Também Pegando um mino Muito mais bonito que ele E eu ia comendo Só o dinheiro dele Mino eu cheguei A energia caiu Foi Tá repreendido É tão pesado que tu é É não Tá repreendido Não sou assim não Não foi isso Tira e bota aí Mal contato Mal contato Gente É isso Eu ia ganhar o mói dele E meter dinheiro nele Também Pra ele deixar esse safado Comendo dinheiro dele Comendo outro Sentando em outro E é isso É porque tu não Mal contato Peraí Peraí Pai Eu fico aqui E é isso Pronto É isso Eu não Hoje vai trabalhar Fazer o meu Quer me trair Não namora Vocês perceberam Quando o céu chegou A energia caiu Quando ele foi embora A energia voltou É isso Próxima Menina No dia No dia Que o pai Foi conhecer meus pais Ele colocou O relacionamento sério Com outra Minha gente Tem gente Que não tem noção Das coisas não Tô dizendo a vocês Vê a noção E passa bem longe Acho que ele viu A noção assim A vergonha na cara E falei Oi Tchau Passou bem longe Eu não tenho nada Pra falar É que tem pessoas Que não tem maturidade Gente Você tem que entender Tem pessoas Que acham que Tem que ser Criança Pro resto da vida Sendo que Acha que é o Eu sou Eu sou E é É um tabacudo E aí Vai falar assim É Deixa o seu Amém O que fala assim Tão só na boca Dá um rumo na cara Dá vontade de Não dá um rumo na cara Tá aleatória né Olha Cadê O cara Tá reprindo Vai só apertar Vai O cara é casado E quer Precaminhar Com meu corpinho Eu vou Ah Pra caminar Pra caminar Com meu corpinho Eu vou Não Mulher Pelo jeito aqui Eu tô vendo Tu é tão bonita Tão bonita Na moral Se ficasse passando Por isso Não Minha gente Eu odeio isso Eu odeio isso Eu nunca vou ficar Do lado de uma pessoa Que quer ficar com um cara Casado Porque eu namoro E quero um dia casar E ter filhos E construir uma família Imagina Imagina o meu marido Me trair com outra Eu vou ficar Então velho Eu acho isso muito chato Mulher é nojento Mulher também Tem muita mulher Que quer casar Porque namora Não Eu acho que pra pessoa Fica solteiro Eu acho que a pessoa Namorar Casar Noivar A pessoa tem que estar Disposta pra viver aquilo Porque se você quer namorar Com a intenção de Pegar geral Minha gente Só fique então Com a pessoa É o que? Se o teu pai te trai O que tu fala? Eu boto a f*** nele Tu termina Ou tu dá o troco? Nunca mais ele fala Comigo Eu não perdoo não Não perdoo Traição pra mim Não tem perdão Meu amor Melhor se valorizar E encontrar quem O cara é casado E a menina Quer ir lá Tu acha o que? Ela não tem nem Que tá perguntando isso Porque se o cara É casado Ele é comprometido Então ele nunca Mulher põe-se no seu lugar Mulher coisa mais E outra coisa Se ele pegar ela E ficar com ele Ele nunca vai dar valor A ela Ela acha que na cabeça Dela Ele vai deixar a fiel dele Que faz tudo por ele Vai ficar contigo Mulher depois que ele De pé caminar Como tu falou Depois que ele De pé caminar Ele vai te deixar lá Jogadinha Vai pra mulher dele Pois é E outra Ainda vai falar Põe-se Amigo Eu peguei Eu peguei ela Peguei ela Não quem é Que nem amante Não é amante Menina Eu peguei com ela Que tava casada Então não se passe por isso Você é linda Você põe o seu valor Você vai encontrar Uma pessoa certa Pra sua vida Você não merece Tá passando por isso Viu amiga Eu acho que o máximo Que eu faria mamã Era mudar pra mulher dele Pra ele deixar se sapar E pronto Ó Levei uma Essa semana Minha prima e minha irmã Ficou com o meu marido Jéssica Tem até que voltar Comenta sobre isso E eu tava indo embora Agora eu voltei Peraí Antes de terminar o vídeo Já se inscreve no canal Curta Não, acaba não Esse é o último Esse é o último Eu cheguei Que palhaçada é Olha a Paloma Ela partiu A confusão Ela deixou isso por último Ela é ruim Ela é a ruindade Ela né Minha gente Meu mundo ia desabar Menino Eu tô chocada Eu não imagino isso O povo ia poder Preparar o asilo Não O hospício pra mim Porque eu ia endoidar Uma dessa Uma dessa Eu endoidava Endoidava É verdade É muito minha gente Psicológico Então Sabe o que eu faria Eu tô chocada Vai, Fela Termina Senta aqui Eu vou até me retirar Senta aqui Não vai tentar Você vai tentar Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Sabe o que eu ia fazer Eu prontamente Eu prontamente Eu ia pegar os cartões dele Ó, prontamente Ia pegar pra falar E os cartões dele Passe o copinho Vai Prontamente Ia pegar os cartões dele Todinho Ia comprar até passagem pra gringa Ia pegar A história do meio todinha Ia fazer uma viagem De intercâmbio do p*** 4 Pegava todos os cartões E comprava passagem pra todos os amigos Paraguai, gata Não precisa de bicho Nem de passaporte não Isso é só uma dica pra tu Tu pode comprar passagem Vai pro Paraguai Eu ia falar pra uma amiga Eu ia dizer pra minha amiga Agora tem uma maquineta aí não Eu vou passar Tudo aqui Tipo, tudo que tiver de crédito E depois tu me dá em dinheiro Um beijinho Tchau, tchau Eu ia pagar o p*** dele E botava pra p*** da irmã Porque isso não é irmão não Aí a irmã pegava o cartão De crédito da irmã E fugia a vida da irmã Olha, caladinha Não falava nada pra ninguém Eu não te descobri Prima tem cartão de crédito Me empresta Aí pronto Passava o limite todo Um dela numa coisa No mesmo dia No mesmo dia Pediu dos três emprestados Pegava a maquineta de alguma amiga Passava tudinho O crédito deles todinho Pegava em dinheiro Pedia a minha amiga em dinheiro E tchau Beijo e até logo Tchau, tchau Não é porque tem seu sangue Que quer dizer que é irmã Que é prima não Porque tem muita gente Que tipo, seu amigo Que você comprena mais que família Gente, se tem uma coisa Que eu falo Que tem família Tem pessoas de rua Que não é Que não é da família Que é mais família Do que sua própria família Que mais lhe apoia Que mais lhe ama Que acho que não vai trair você E você pensando A irmã Que que pensa Meu Deus Meu irmão Não caiu Eu e pá Pega seu namorado Eu ia perder Três pessoas Não vem só Porque ia ser meu namorado Minha irmã Minha irmã E acabar teu mundo Pô E aí Agora uma coisa Que eu falo Não acabou o vídeo não Eu vou dar Me vingar de tudinho Dos três Olha A única coisa Que eu falo A única coisa Que eu falo Pra você Fazer É Casta Peraí Casta o namorado Sem anestesia Raspa a canela Da tua prima E raspa a canela Da tua irmã E acabou Tá bom O cabelo é isso Tchau Beijo No cabelo No cabelo No cabelo não